Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre o filme A Última Carta de Amor que acabou de chegar na Netflix. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. Antes da gente começar, eu preciso falar pra vocês que este filme é inspirado nesse livro aqui, A Última Carta de Amor, da Jojo Moyes, que é a mesma autora de Como Eu Era Antes de Você. Então vocês já sabem que nessa história aqui é pra chorar, entendeu? É pra chorar e muito. Aqui no vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre a história, o que acontece no livro e no filme, obviamente. Mas eu queria mostrar essa edição lindíssima da Intrinsca, que tem essa sobrecapa com as imagens do filme. E aí aqui, ó, você tem a capa original, que é essa aqui. Então a Intrinsca sempre faz essas edições, elas ficam super bonitas, porque você pode escolher qual é a que você prefere mais. Aqui na descrição vai ter um link, então, pra vocês conferirem essa edição que tá muito, 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 muito linda. E eu recomendo demais, o livro é uma gracinha, assim como o filme, então assim, vale super a pena. Toda história de amor deve ser escrita. Coisa mais fofa. E então é isso, não esquece de clicar no link aqui na descrição e vamos falar um pouquinho sobre A Última Carta de Amor. Em A Última Carta de Amor, a gente vai conhecer a jornalista Ellie, que é interpretada pela Felicity Jones. E ela vai escrever uma matéria sobre uma pessoa que fez parte da história do jornal onde ela trabalha. E ela acaba encontrando uma carta super antiga. E ela se interessa pelo conteúdo dessa carta, porque é uma carta claramente de amor. Só que é uma carta com codinomes e é uma carta com muitos significados, uma carta muito angustiante. E aí ela resolve pesquisar mais, porque na verdade essa carta tá num lugar onde ela não deveria estar. Então ela precisa começar a ir atrás e procurar essas cartas pra tentar entender qual foi essa história, que história é essa de amor. E rapidamente ela descobre que esse era um amor proibido lá dos anos 60. E ela vai sendo absorvida por toda essa história e ela vai ficando cada vez mais obcecada pra descobrir o que aconteceu com as duas pessoas que eram os protagonistas dessas cartas de amor que ela encontrou. Ao mesmo tempo, a Ellie é uma pessoa bastante cética em relação ao amor na vida dela. Ela tem um ex-namorado com quem ela teve um relacionamento super sério, mas isso não acabou nada bem. Então nesse momento da vida dela, ela não enxerga os relacionamentos como uma coisa duradoura, como uma coisa em que ela acredita. Só que um colega de trabalho que vai acabar ajudando ela com a história dessas cartas vai acabar amolecendo um pouco esse coração dela. Enquanto a gente vai vendo a investigação se desenrolando, a gente vai tendo flashbacks do passado e a gente vai conhecer a história da Jennifer, que é interpretada pela Shailene Woodley. A Jennifer é essa mulher que é a protagonista dessas cartas. E a gente vai descobrir que ela estava num casamento complexo com o Lawrence, que é interpretado pelo Joe Owen, que é o namorado da Taylor Swift. É uma informação muito importante pra mim, gente. Ela acaba se apaixonando por um outro homem, que é o Anthony O'Hare. Então a gente vai ver esses vários relacionamentos dessa época, nesses flashbacks, com várias histórias, enquanto que a Ellie vai investigando, vai encontrando cartas e vai descobrindo. Ao mesmo tempo que no passado a Jennifer tem um acidente e ela perde uma parte da memória dela, então ela mesma precisa investigar a própria história pra ela entender o que aconteceu. Então é muito legal porque a gente tem muitas linhas temporais, eu diria, muitas coisas que a gente, logo de cara que a gente começa o filme, a gente não sabe. Então aos poucos a gente vai descobrindo as coisas e a história vai se desenrolando e a gente vai entendendo e meio que conectando os pontos. Então basicamente são muitas histórias dentro de um único filme. Eu sei que isso parece confuso, mas enquanto você tá assistindo ao filme, eu acho que é muito claro e muito fácil de você entender o que acontece. Então eu acho que o filme particularmente consegue entregar muito bem todas essas linhas temporais, todas essas histórias, todos esses segredos, esses dramas, e eu acho que ele vai te deixando preso principalmente por conta disso. Basicamente o filme é uma história de amor contada em várias situações diferentes, mas ele também conta várias histórias de amor dentro de uma só. várias reviravoltas, vários momentos tristes, e aí às vezes você não vai nem perceber quando o filme chegar ao fim você vai estar se debulhando em lágrimas. Eu tava assim, tipo, tava investida na história, mas quando chegou no final eu tava assim chorando, eu tava, meu Deus do céu, entendeu? Comendo minha pipoca e chorando. Ai gente, olha, foi uma tragédia, entendeu? Mas eu acho que ele não é necessariamente triste, ele é um filme bastante emocionante e eu gosto que ele traz todas essas dinâmicas diferentes. Confesso que eu amei a história da Jennifer e do Anthony, desde o primeiro momento que eles aparecem juntos, dá pra ver que eles têm uma química, né? Rola meio que umas faíscas no começo e os dois eles não se entendem direito. O Anthony, ele tem um jeito meio estranho, porque ele é jornalista, então tipo assim, ele é mais sério, né? E a Jennifer, ela é mais... ela é uma lady, né? É uma mulher da sociedade, então ela é super fina e... Então é engraçado ver essa diferença entre eles, mas eu acho que logo no começo você já se apaixona pelos dois e você já tá entregue ali pra história deles, você quer muito saber o que vai acontecer, se vai dar certo, se não vai dar certo. Eu fiquei o tempo inteiro pensando que ia acontecer uma coisa no final, eles foram pra um outro caminho, aconteceu uma outra coisa, as revelações eram outras, então eu fiquei bem... Ai, não sei, fiquei muito encantada pela história. Eu acho que a Shailene, ela é uma atriz que eu gosto bastante, principalmente quando ela faz esses filmes de romance, assim, né? Uma coisa mais assim, eu acho que funciona super pra ela. Então eu gosto muito, a Jennifer é uma personagem muito legal, porque ela é uma mulher dos anos 60, parece que foi ontem, mas foi há 80 anos atrás, né? Um período estranho de transição, né? Entre mulheres totalmente submissas pra mulheres mais modernas, que vão atrás do que elas querem, então a Jennifer, ela tá bem nesse momento de transição, então eu gosto muito de ver isso, porque eu acho que isso vai sendo colocado na história, de pouco em pouco, né? Com as atitudes dela, com o jeito com que ela faz as coisas, eu acho que é muito fácil você gostar da personagem dela. Ela é debochada, ela é divertida, ela é engraçada, então você rapidamente fica do lado dela, você quer saber o que tá acontecendo, e aí tem toda a dinâmica dela com o Lawrence, né? Que é o marido dela, então, tipo assim, você sabe que tem alguma coisa estranha acontecendo ali, mas você não sabe dizer exatamente o que é, então é muito legal da gente navegar por todas essas histórias, e, enfim, por todas essas nuances da Jennifer. Em contrapartida, quando a gente fala da Ellie, eu gosto dela também, eu acho que ela é uma protagonista muito legal, principalmente porque ela é essa protagonista que a gente vê, que claramente não acredita no amor, que, na verdade, ela não acredita no amor pra ela mesma, né? Então, eu acho que é um tipo de cinismo diferente, né? Que ela simplesmente acha que ninguém vai se apaixonar e ninguém se ama de verdade, que o amor não é real, porque existem protagonistas que são assim também. Mas a Ellie, em específico, ela não se enxerga estando num relacionamento, ela não consegue ver isso na vida dela, e, aos poucos, com o filme, ela vai mudando isso, né? Eu, particularmente, também amei os dois, eu acho que eles têm uma química maravilhosa, eles têm uma relação também que é meio de deboche, assim, e eu acho que, querendo ou não, né, dá pra criar um paralelo entre a relação da Jennifer e do Anthony, porque eles têm uma dinâmica parecida, né? Uma pessoa é mais debochada, e eles ficam fazendo piada, eles ficam se provocando o tempo inteiro, então, tipo, eu acho que existe isso no relacionamento deles. É muito legal ver essa parte da investigação, mas eu acho que, dentro do filme, a gente tem menos do que eu gostaria da história da Ellie. Eu acho que a gente tem muito da parte da Jennifer, não muito no sentido de ser demais, né, mas eu acho que a gente consegue cobrir a história dela de um jeito bem satisfatório, né, é isso, tá tudo certo. Só que quando a gente vai pra parte da Ellie, né, quando a gente vem pro nosso presente, eu acho que tem tanta coisa acontecendo nesse momento que é difícil, que é difícil a gente ter um foco maior nela. Então, eu, particularmente, gostaria de ter visto um pouco mais. Me dá a impressão de que falta algumas partes, né, tipo, eu acho que é tudo muito rápido. Não que os relacionamentos não possam ser rápidos. A gente leva um tempo, né, até eles começarem a, de fato, tipo, se aturarem e tudo mais, e mergulharem e tal, não sei o quê. Aí acontece, e aí, depois disso, eu acho que a virada da chave é muito rápida. E aí, eu fiquei um pouco decepcionada nessa parte do final, nessa trajetória final da Ellie, porque eu achei que foi muito corrido. E eu entendo, porque o filme tinha muitas histórias e muitas coisas a resolver, mas eu acho que a gente poderia ter tido só um pouquinho a mais, né, mas, no final das contas, eu tava... É o que eu falei pra vocês, no final das contas, eu achei que eu não tava ligando nada pro filme, né, tipo, eu tava gostando, mas eu tava tipo, ah, não vou chorar, né, e aí, no final, eu tava chorando, super emocionada, porque acho que o final é muito emocionante. Ele vai fazer você pensar bastante sobre todas essas temáticas que estão sendo colocadas no filme, e isso é muito legal, né, ele não é simplesmente um romance água com açúcar e bobinho, sabe, eu acho que ele tem várias mensagens, ele tem vários significados, ele tem vários questionamentos, e eu acho que tudo isso acaba te puxando sempre pra dentro da história, e é por isso que você fica realmente ali dentro, realmente pensando naquilo, realmente sentindo tudo aquilo, eu acho que funciona super, super, super bem, eu acho que no final das contas a gente tem um saldo super positivo desse filme, ele com certeza é um filme pra ser o seu filme de conforto, assim, sabe, aquele filme que você assiste, quando você quer só se sentir bem, é esse o filme, não é Como Era Antes de Você, porque Como Era Antes de Você é só pra dilacerar o seu coração e você chorar bastante, entendeu? Esse filme aqui ele vai te deixar com um sentimento gostoso, com uma vibe boa, assim, sabe, acho que ele é um filme gostosinho, de assistir um romance gostosinho, assim, de assistir. Apesar de ser da Jojo Moyes, né, acho que ela resolveu não dilacerar o nosso coração dessa vez. Aqui na descrição, como eu falei pra vocês, tem o link pra vocês verem essa edição maravilhosa, inclusive esse pôster tá a coisa mais linda, a gente tem aqui todos os nossos personagens, os nossos dramas e tudo mais, então assim, tá muito, 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 muito lindo, o link tá aqui na descrição, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.